Bom dia, bom dia futebol, a Libertadores começou, a Sul-Americana começou e o calendário brasileiro atrapalhou, se você parar para pensar, analisar os resultados, a questão é o calendário, ah, mas os times brasileiros, será que nesta edição da Libertadores e da Sul-Americana não estão tão fortes quanto no ano passado? Não, o problema é o tal do calendário, porque vejam como a situação ficou, a estreia na Libertadores e na Sul-Americana acontece exatamente entre as duas finais dos campeonatos regionais, sim, e mais, um pouco antes do início do campeonato brasileiro, se você parar para pensar de verdade, olha a sequência, final, Libertadores ou Sul-Americana, final, Libertadores ou Sul-Americana e Brasileirão, sim, são gênios, sim, eles têm talento, eles conseguem estragar ainda mais aquele início de temporada no Brasil, que normalmente já é bem meia boca, não, não se assuste, os times brasileiros vão chegar, nas duas finais, na Libertadores e também na Sul-Americana, sim, eles vão chegar, apesar do calendário, apesar do calendário. Quinta-feira, bom dia, futebol tá no ar, e hoje ele está aqui ao meu lado, ele voltou depois de uma pequena turnê pelo sul do país, entre trabalhos e abraços e carinho nos familiares, Jackson Fulman, ô Galo Velho, está aqui de volta com a gente, Galinho, deve ter tomado uma overdose de futebol, né, porque estreia de Libertadores e Sul-Americana, naturalmente a gente fica curioso, né, Galo? Bom dia! Bom dia, Galo Velho, é, a gente fica curioso, eu tava aparecendo um VAR lá em casa, cheio de telas lá na frente, olhava um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, estou de volta, Galo, bom dia, futebol de número 62, estou certo, meia a dois. Bom dia, futebol, bom dia a vocês que nos assistem, nos sigam nas redes sociais, arroba Jackson Fulman, arroba Maurelio Souza, o outro, como sempre, ele vai falar, é surpresa, arroba bom dia, futebol, se inscreva aqui no canal do Denilson Show, ative as notificações pra não perder nenhuma informação, e a rodada, foi uma rodada eletrizante, apesar de que, ainda não acabou, né, Galo Velho? Não, tem gente hoje ainda. Libertadores ainda não temos uma vitória de um time brasileiro, mas a esperança é hoje, né, que algum time brasileiro possa arrancar bem com três pontos, mas vamos que vamos, né, Galo? Vamos que vamos. Vamos que vamos, sempre lembrando que na Libertadores e na Sul-Americana nós temos essa, a chamada fase de grupos. Na Libertadores a situação é um pouco mais simples, embora o nível da competição seja bem mais alto, porque classificam dois. Na Sul-Americana classifica o primeiro, e aí o segundo ele entra num playoff com o pessoal da Libertadores, que fica em terceiro, e aí faz lá um bololô e segue a vida na Sul-Americana. Como já disse o Galo, ficamos naquela expectativa de uma vitória de alguém na Libertadores, principalmente, que é a grande competição, não veio. E olha que tubarões já começaram a competição. Tubarão-Flamengo começou sem vitória, tomou um gol, né? Algumas pessoas mais otimistas chegaram a achar que o Flamengo não levaria gols nessa temporada, porque o torcedor do Flamengo, acima de tudo, ele tem uma confiança que eu invejo. Porque, segundo o torcedor do Flamengo, tá tudo resolvido. Mas não, o Flamengo acabou empatando, o Grêmio perdeu, o São Paulo joga hoje, dos outros que estão na Libertadores, o Galo joga hoje, também joga hoje, temos Libertadores, mas quem? De Brasileiros? Que já jogou. Fluminense. 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 E o Atlético Paranaense, na verdade, tá na Sul-Americana. Então, ele ganhou. Ele foi o que ganhou. Jogou, ganhou, venceu e venceu bem. E o Botafogo perdeu, né? Venceu bem. E o Botafogo perdeu em casa. Não, tomou um vareio, não foi ninguém que perdeu. Já ouviram a voz dele? Está aqui com a gente hoje, Alexandre Salvador. Alexandre, from Brazil. É isso. Esse é o Instagram do Rapazote. Rapazote, é o seguinte... Homenagem a Sean Connery, o James Bond original. Isso, 007. É isso. Jovens, assistam. Para quem gosta de números, para quem gosta de esquemas táticos, se tu fala Sean Connery, o cara não sabe. Se tu fala 007, ele sabe. Aí gravou. E ele já pensa num campo de futebol nesse esquema 007. É o dinizismo, né? Isso. De zero na defesa, não, brincadeira. Bom dia, Marco. Bom dia, Galo Velho. Realmente, né? Acho que só sobrou São Paulo e Galo aí para salvar a primeira... A lavoura. Para salvar a lavoura. Salvar a lavoura dos brasileiros que são os favoritos, né? Acho que não tem que ter falsa modéstia, né? Somos o futebol mais rico do continente, né? É até uma tendência... Eu não gosto de usar a palavra obrigação, Ale, mas pelo investimento que tem aqui. Agora com esse negócio que estão vazando, eu acho super feio. Sempre achei essa coisa de, enfim, saber quanto é que o outro ganha e parará. Esse negócio não é muito chique. É bem deselegante. Mas os jogadores de futebol, Galo, os jogadores de futebol estão ganhando muito dinheiro, Valê. É. Já, assim, já ganhavam, acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos, já ganhavam muito dinheiro no Brasil. Até pela paridade com o dólar, mas mesmo aqui no Brasil, eu acho que é onde se paga os grandes salários, tanto é que muitos dos talentos sul-americanos já estão migrando há bastante tempo para o Brasil, né? E aí agora até tem o alívio, né? Que tem tanto no Brasileirão quanto nas competições sul-americanas, que não tinha nos estaduais, que é o número mais largo de estrangeiros que podem atuar. Por exemplo, São Paulo, vira e mexe, tinha que botar um cara de fora desse hall de estrangeiros, porque acho que no Paulistão são 7, agora no Brasileirão são 9 que podem estar no grupo, que vai a campo. Então você vê que realmente os times eles se reforçam, você vê Flamengo é uma máquina, Tem Delacruz, tem a Rascaeta, tem Pulgar, tem Vinha, tem um monte de estrangeiros. O Palmeiras, mesma coisa, tem vários estrangeiros também. Mas nem os estrangeiros, nem a pujança, nem nada disso foi suficiente para que o Brasil conseguisse sair com uma vitória. E você vê até mesmo um elenco como o do Flamengo e o do Palmeiras, né? Que também são elencos mais qualificados, tiveram dificuldade. Embora, eu acho que de todos esses jogos, o Palmeiras foi, de longe, o que apresentou, digamos, um futebol mais competitivo. Se não o melhor, o mais competitivo. E aí você vê que um jogador em grande fase, qualificado como o Piqueires, guarda aquela bola na gaveta ali, na cobrança de falta, e iguala um jogo difícil. Mas tomou nas costas domingo. Tomou nas costas domingo. Falha dele, o gol é falha dele. Tá, tudo bem. Mas, pensando naquela estratégia clássica de Libertadores, empata fora, ganha um pontinho fora e ganha em casa, foi um excelente resultado. E outra coisa, o Palmeiras com o time mexido, né? Mexido. Totalmente. O Palmeiras com o time mexido. Foi goleiro reserva. Diferente do Flamengo, que enfrentou um adversário pior, porque jogar lá em Buenos Aires, naquele estádio, nunca é fácil. Nunca é fácil. É um time campeão da Libertadores. Claro. Então, eu acho que a estreia do Palmeiras é melhor que a estreia do Flamengo. Sim. Vamos de enquete? Vai, Galo. Vamos, vamos. Tu veio com essa vontade hoje, né? Vi com essa vontade. Será que teremos uma vitória de clubes brasileiros na primeira rodada da Libertadores? Ah, eu já voto sim. Acho que hoje sai. Hoje sai, né? Hoje sai. Sai aonde? Ah, não sei. Vou votar aqui também, porque eu acho que sai sim. Sai em Caracas, na Venezuela, ou sai em Córdoba, na Argentina? Ele está querendo. Eu acho que o jogo de Caracas é mais simples do que o jogo de Córdoba. Lembra que o Galo tem uma finalíssima aí para resolver. Como é que vai o Galo? Será que vai com o time completo? Acho que não, né? Não, acho que não. Acho que todos estão nessa vibe. O São Paulo não está nessa vibe porque não está na final do Paulista. O São Paulo tem um reforço aí. O São Paulo conseguiu a proeza de ser eliminado pelo Novo Horizontino. Está tudo bem. Sempre vale lembrar isso. Está tudo certo. E a pressão no senhor Tiago? No Carpa? O melhor amigo do Rames Rodrigues. Eis a questão. Como vem? Como vem essa escalação hoje? Será que Rames começa? É titular. É titular? O cara joga 73 minutos pela seleção da Colômbia. Isso é uma informação ou é um desejo? Não, é informação. O nosso colega André Hernand já cravou. Ah, não. Se o André Hernand falou... Tá, mas aí eu quero perguntar para você. É uma informação e um desejo ou só uma informação de Alê Salvador? Olha, ele vai entrar numa fogueira. Porque assim, o Carpini é aquela coisa muito bem pontuada com o Marco. Eu acho que tem uma relação tumultuada entre Rames e Carpini. Já claramente. Você vê que o Carpini já deu uma rifada dele no jogo pós-jogo contra o Novo Horizontino. Sim. Falando da questão do pênalti, que ele não se manifestou. Não se apresentou para o jogo. Exato. Não se apresentou para bater. Aí o Rames vai lá na seleção colombiana e come a bola. E joga bem pra caramba. E joga muitos minutos. Jogou 73 minutos no último... É, no jogo jogou 73 minutos. Pois é, então. E no outro jogo jogou meio tempo inteiro e tal. Então assim, alguém está mentindo nessa história. Ou alguém está com má vontade. Mas não vou falar mentindo. Mas alguém está com má vontade com o outro nessa história. Se é o Carpini com o Rames ou se é o Rames com o Carpini, saberemos hoje. Eu desejo... Assim, como São Paulino, eu espero que o Rames coma a bola mesmo. E que de fato seja o protagonista que todos nós esperávamos que ele fosse. Que ele ainda não foi. E essa coisa da torcida ficar defendendo muito o Rames contra o Carpini nessa queda de braço. Gente, o Rames não ganhou nada. Absolutamente nada pelo São Paulo. Essa coisa de ficar defendendo o craque, não sei o que lá. Vai até a página 2. Porque ou o cara prova dentro de campo que é craque e que é decisivo. Como fizeram vários outros jogadores, mesmo sem levantar a taça. Caso do Luiz Soares, por exemplo, no Grêmio, né? Que vestiu a camisa, entregou tudo o que podia entregar com todas as limitações de... O Rames, ele está devendo. Ele está devendo. No São Paulo, ele está devendo. Não é, Gal. 100% de razão. Pela expectativa, né? Claro. Pô, é o Rames Rodrigues, não é o Zé das Coves. Exato. E se você falar... Nada contra o Zé das Coves. E em comparação com o Lucas Moura, que foi o reforço que chegou ao mesmo tempo... Não há comparação. Não há comparação. Em termos de identidade, de entrega, de poder decisão, o Lucas entregou muito mais. Então, é hora do Sr. Rames Rodrigues provar. Quem sabe será hoje em Córdoba, uma bela cidade, lá no Mario Camps. Mario Camps. Onde o Internacional jogou contra o rival do Tajeres, o Belgrano. Você sabe que o São Paulo nunca fez um gol em Córdoba? Meu Deus. Olha aí. Olha só. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Seu Rames. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Ricardo, coloca pra gente a tela com os resultados, por favor. Nós temos uma tela. Aí a gente, né? A gente tá aqui dizendo que não ganharam, não sei o que, pararam. E aí a gente... Vamos confirmar, né? A gente bota na tela. E está lá. Olha que bonitinho. Bonita tela. Parabéns, Evelyn. Bonita tela. Milionários. Parabéns, Ricardo. Um Flamengo, um. Esse jogo que a gente já citou aqui rapidamente. Esse jogo na terça. O Strongest, lá a 3.600 metros, ganhou do Grêmio. O Grêmio é um time horroroso. Meu Deus do céu. Grêmio é reserva. E pra quem fala que Grêmio é reserva? Não, reserva é reserva mesmo. Reservaço. Reservaço, aço. Até o Natan, aquele que jogou no Atlético Mineiro. Sim. Esse cara é impressionante. Ele não corre. Ele anda em campo. Faltou ar. Faltou ar. Meu Deus. Não, pra ele faltou tudo. Faltou voia, né, Galo? Faltou tudo. Aí, na quarta-feira, Botafogo em casa, 1. Júnior Barranquilha, 3. Aí, o jogo que o Alê citou, São Lourenço 1, Palmeiras 1. Grande resultado fora de casa, com o time mexido. E o Flú, campeão da Libertadores, foi a Lima e também empate em 1x1. Fluminense que não tá nas finais, mas tava bem desfalcado. Por questões de lesão. É, o Renato Augusto machucou com vinte e poucos minutos. No primeiro tempo, o Renato acabou machucando. Hoje, aí a nossa esperança de vitória na Libertadores. Temos Caracas e Atlético Mineiro e temos o Tagérez, lá em Córdoba, contra o São Paulo Futebol Clube. Pois é. Eu acho que hoje sai a vitória. Acho que hoje sai. Hoje sai a vitória na Libertadores. Ricardo, se já tiver a tela da Sul-Americana, a gente já passa tudo. Olha que maravilha. Na terça, como eu disse, lá no Mario Camps, belíssimo estádio em Córdoba, Belgrano 0, Internacional 0. Foi um jogo bem igual. Você viu esse jogo, Galo? Foi. Bem igual, né? O Inter com chance, eles com chance também. Esse eu perdi. O jogo deles é bem físico. Isso é uma coisa que os brasileiros... O Palmeiras enfrentou isso ontem. Porque o jeito que o outro time tem de conseguir emparelhar o negócio com a gente é levando... É na intimidação. É, não, não, não. Intimidação não, mas é no fim. É no fim de choque. Exato, exato. Enfim, e não sendo fazendo falta ou com violência, isso é do jogo. Sim, sim. E aí o time brasileiro, acostumado com outro tipo de... Mais leve, mais rápido, mais habilidoso. Ainda mais quando não estava com o time inteiro. O Internacional estava com o Borré, com todo mundo, e não conseguiu ganhar. Todo mundo. Esse resultado, para mim, de certa forma, foi até surpreendente. E decepcionante. Pensei que o Inter ganharia o jogo. Aí temos ali o Glorioso Ameliano 1, aí vem o orgulho brasileiro até agora, o Atlético Paranaense, 4x1, fora o baile. Mas Troiani, né? Acabou com o jogo. Jogou muito bem. E o Corinthians, o Corinthians está na Sul-Americana e empatou em 1x1. Esse Racing é do Uruguai, né? É o Racing do Uruguai. O Corinthians, se não me engano, estava ganhando e tomou o empate, né? Tomou o empate. Exatamente isso. 1x1, então, a estreia do Corinthians fora de casa. Na quarta, também conhecida como ontem, o Cuiabá empatou com o Lanús em casa. Não é bom resultado. É. Não é bom resultado em casa, né, Alê? Tem que resolver em casa. Tem que pontuar isso. Por aquele raciocínio, né? Em casa a gente ganha e lá fora a gente vê o que faz. Mas é a camisa mais forte, né, do grupo, talvez, né? Bragantino ganhou do Coquimbo. Que coisa linda. Maravilhoso. Ah, que caralho, Coquimbo Nido. Grande Coquimbo Nido, cara. Que coisa legal esse nome. Do Chile. É do Chile o Coquimbo. Da cidade de Coquimbo, no Chile. Da cidade de Coquimbo. Já foi a Coquimbo? Não, não. Não tive esse prazer. Não tive esse prazer. Um abraço pra todos os nossos espectadores de Coquimbo. Aí temos o Fortaleza, ganhou, fora de casa, contra o Trinidense. Ou seja, na Sul-Americana o desempenho brasileiro tá bem melhor do que na Libertadores. Torcemos hoje pra Galo e São Paulo salvarem a lavoura. Obrigado pelas telas. Vamos começar o seguinte. Diga. Galo, só um... Manda, Galo. Um parênteses ali. Hoje tem Cruzeiro e Universidade Católica, né? Do Equador. Do Equador. Tem isso também. O Cruzeiro também pode nos fazer aumentar o número de sucessos. De facerice na Sul-Americana. Mas o Cruzeiro também tá com a cabeça, como o Galo, né? Tá com a cabeça na decisão aí de domingo, né? Eu não tenho a informação se eles vão com o time misto, mas tem que ser, né, cara? Eu não olho pra você aqui. Tem que ser. Até porque é. Não dá pra rifar o... Não. Não dá, não dá, não dá. Ainda mais com a dificuldade, imagino que... E o primeiro jogo foi 2x1? 2x2. 2x2. O Cruzeiro empatou no... Mas o Cruzeiro teve uma campanha melhor. Então joga também pelo empate. Isso. No domingo. O Cruzeiro tem uma vantagem ainda, olha só. O Galo tava ganhando 2x0 o jogo. Isso. Lá na arena. É. O que eu sugiro que não jogue mais contra o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro continua invicto na arena do Galo. Até tirando porta do banheiro não deu certo. Pensei que essa foi torcida única. É. Perderam também. A humanidade perdeu lá em Belo Horizonte. Sim. Vamos então começar pelo Palmeiras, né? Vamos de Libertadores. Como já foi falado... Galo, você acha que esse empate tá muito mais na conta do time misto? E a prioridade pra final do Campeonato Paulista, mais uma vez. Mais uma vez o Palmeiras com aquela história de perder a primeira. Não foi a primeira vez, né? Uhum. O que você acha? A conta tá no quê? Tá no time misto mesmo? Ou o Palmeiras poderia, quem sabe, conseguir algo a mais? Galo, eu assisti todo jogo. O Palmeiras poderia ter ganho, mas também poderia ter perdido. Sim, sim. Foi o famoso Laika. Bola na trave, Marcelo Lomba defendendo. Mas eu vejo assim, aí a importância de você não ter um time, sim, um bom plantel. Uhum. Porque o time reserva do Palmeiras jogou muito bem. Sim, sim. É competitivo, né? Teve chances de sair de lá, da Argentina, com resultado positivo, de vitória, no caso. Mas esse 1x1 tá de bom tamanho, sim. Eu vejo de bom tamanho, sim. Porque, como você falou, jogo contra os argentinos, Libertadores, é muito contato físico. O Rony acabou sofrendo bastante, os caras pegavam muito no Rony. E o juiz deixa andar um pouco demais, né? E o juiz deixa, segue o baile, como diz no futebol. Mas eu acho um bom resultado, tá? Eu acho que, digamos assim, então vamos falar... Não vou... Culpa do time reserva, mas... Falta de entrosamento. Eu acho que foi muito isso, falta de entrosamento, sabe, Galo? Mas não decepcionou. Isso que é um ponto positivo. É o tipo de estratégia que deu certo, porque trouxe um ponto. Trouxe um ponto. Aí joga três em casa, teoricamente já tem dez pontos, porque vai ganhar as três em casa, porque é o dever de casa. Mas esses pontos são dez pontos, ele já tá classificado. Numa projeção, obviamente, os jogos ainda não aconteceram. E é um dos grupos mais complicados que o Palmeiras tem. Nos últimos anos. Nos últimos anos, e se você for comparar, foi uma evolução em relação ao ano passado, que o Palmeiras perdeu na estreia do ano passado, perdeu pro Bolívar. É, não, mas é que aí ele fez como o Grêmio, né? Ele rifou o jogo. Sim. Porque era a mesma situação de entre jogos, e aí eles rifaram. Sim. E é sempre muito difícil, né? Mas de uma certa forma, foi uma rifada também que o Palmeiras deu nesse jogo de hoje, não? De ontem, perdão. Vocês não acham? Não, é que eu digo o rifar, eu me refiro à altitude. Ah, ok. É isso, sabe? O cara, pô, vamos lá em cima, porque se você vai com o time titular ou o time reserva, você não sabe o que vai acontecer. E, cara, eu gostei muito, assim, fazia tempo que eu não ouvia uma entrevista do Abel, porque ele anda meio virulento demais, né? Aquelas broncas em Deus e o mundo. Mas eu gostei do papo ontem. Foi um papo mais tático. E também, evidentemente, sobre essa estratégia, que, na verdade, ele falou, eu só tive que fazer o óbvio, não teve muita estratégia, que foi justamente equalizar, tentar dar mais minutagem pra essa turma, né? E o Abel tem muito essa questão da hierarquia, né? Você vê até mesmo os reforços, né? O Romulo, o Lázaro, eles estão entrando aos poucos também nessa equipe. E aí você vê que são adições importantes pro elenco que vão ganhando minutagem. Agora, só faço um pequeno adendo, assim. O Rony perdeu um gol debaixo da trave, mas, assim, eu acho que também a Evelyn, que é a nossa companheira aqui, ela pode até confirmar. Eu acho que a torcida pega muito no pé do Rony. E injustamente, porque o Rony é um baita no jogador. Tem uma história decisiva no Palmeiras, principalmente na Libertadores, né? Acho que é um dos grandes artilheiros da história do Palmeiras na Libertadores. Eu acho que ele devia ganhar um pouquinho mais de... Como é que eu posso dizer? Não de oportunidade, porque o Abel dá oportunidade a ele. Mas também um pouco mais de crédito com a torcida, né? Porque ele acaba sendo muito justificado. E o Palmeiras, daqui a pouco, vai viver uma escassez de atacantes. Porque o Hendrick vai embora, né? Não tem uma sinalização de que a Leila deve trazer reposição pro ataque, né? Só tem o Flaco Lopes, que, óbvio, vive uma boa fase no Paulistão. Mas, né, a gente nunca sabe se vai continuar, tem risco de lesões, etc e tal. Eu acho que rifar um... Falando em rifar, rifar um jogador como o Rony, que tem tanta identificação com o Palmeiras, tantos serviços prestados e um potencial... Pô, o cara tentou dar de voleio lá, de puxeta. Eu acho que o Rony é um excelente jogador que não pode ser excluído, assim, descartado pela torcida do Palmeiras e muito menos pelo Abel. Ô Galo, e esse gol de falta aí, Galo? Cara, esse gol de falta aí, ó... Eu tenho certeza que o goleiro achou que o Piqueires ia cruzar. Ah, é? Certeza. E já pulou atrasado. Porque ela veio bem embaixo também, né, Galo? E eu não sei, eu não peguei a imagem de frente ali... Acho que vai passar de novo agora. Mas o... Eu tive... Fiquei com a sensação que ele armou errado a barreira. A barreira errada. É, porque ela passa por cima da barreira, né? Sim. E ela cai... Acho que a batida também, né? Tem o mérito. Porque ela cai muito, né? Não, a batida foi perfeita. Olha lá, ela passa da barreira e cai. Foi perfeita. Ah, o goleiro pensou que ia cruzar mesmo, Galo. Olha lá. Pode ver, olha lá. O cara salta e ela passa. E ele leva o braço e ele já... Ai, me dei mal. Passou. Galo, mas ali vamos dar o mérito ao Piqueires. Sim, claro. Não tem o que fazer. Nessa hora, Galo, ele ouve o barulho da bola na rede? O goleiro? Ou não? Não adianta. Quando ela sai do pé, se ela passou pela barreira, o goleiro já... Ah, já aquela... Ah, já foi. Ó. E aí? Olha lá. Já não chega. Não esquece, esquece. Mas é conta. Aí o cara só completa o pulo só pra não ficar feio na foto? Sim. Só pra... Foi, foi. Porque se ele não vai, os caras falham. Porque... Não foi na bola, né? A bola defensável é a bola que tu vai, né? Exato. Exato. Então, é uma baita batida. Baita batida do Piqueires. Baita batida. E num momento, como você falou, né, Galo? Que o próprio San Lorenzo poderia ter feito o segundo gol. Sim. Ou seja, foi um mérito, evidentemente, do Abel de ter colocado o Piqueires na sequência. Mas, porque assim, no começo do jogo, caiu o Paulista. E isso não é revanchismo, tá? Foi mal, tá? Ele e o Vanderlaan não estavam se acertando lá do lado esquerdo do Palmeiras. Mas, sendo sincero contigo, o Caio Paulista, até agora, pra mim, não... Nem o jogo que ele entrou, ele foi bem. Nem o jogo que ele entrou, ele... Eu acho que ele surfou a onda do ano passado, que o São Paulo ganhou um título. Ele e seu empresário. Longe de ser protagonista, ele surfou a onda. E aí, é tipo assim, você agora falou há pouco do Rony. O Rony, ele paga por um desempenho que ele teve acima do que se esperava dele. Aí, agora, a torcida cobra mais. Mas, ele é isso. Ele não é aquilo. Sim. Vale lembrar que ele foi convocado pra seleção brasileira. Bom, mas aí... E vai, então, ai, parabéns pelo trabalho, pelo... Meu Deus do céu. Um dia a gente faz... O Rony é o Rony, né, pessoal? Um dia a gente faz... O Rony não é o Hendrick. Um dia a gente faz uma lista de jogadores que foram convocados que, meu Deus... E o... E o Galo, isso não é uma crítica, tá? Isso é uma situação que o Rony... O Rony é esse cara esforçado. Sim, exato. Não é um cara que... Ele não é o cara que vai resolver todos os jogos. É, exatamente. Não tem como. E eu vi que foi um... Na minha opinião, foi um grande jogo ontem. Esse jogo do Palmeiras e São Lourenço. Porque foi lá e cá. Assim como o São Lourenço poderia ter ganho o jogo, Gustavo Gomes perdeu um gol embaixo das traves. O Rony perdeu um gol também embaixo das traves também. Então, o São Lourenço teve uma bola na trave também. Então, foi interessante o jogo porque foi lá e cá. Foi. Não, foi um bom jogo. E é um ponto positivo para o Palmeiras porque... Olha quantas opções que o Abel vai ter agora. Ou melhor, continuar tendo, né? Mas se concretizando aí. Porque é um jogo super difícil jogar lá. Já tem Libertadores no meio da semana que vem, né? Já, porque o Brasileiro ainda não começa, né? Já é essa sequência aí. Galô, Thiago Caetano aqui, só para nós falar da nossa audiência aqui. Bom dia, se esse time reserva do Palmeiras é entrosar, vai dar trabalho, hein? Não, é forte. É forte por quê? Porque o grupo é forte, assim como o Flamengo. Tem muito jogador. Tem muito jogador. Então, eles foram lá e não fizeram feio. Como disse o Fulman, quase ganharam, quase perderam. Foi um jogaço. Pelo menos do ponto de vista de chances para os dois lados. Sim. Marcelo Lomba, hein? Marcelo Lomba foi bem ontem. Cara, ele fez uma baita de uma defesa. Eu não lembro quem foi o jogador de São Lourenço que finalizou. E no escanteio foi gol. Sim. Mas foi uma baita de uma defesa. Bonita a defesa. A vida de goleiro é isso. Assim como o Flamengo. Vocês viram o lance do Flamengo, onde que ele dominou, meio que sem espaço e deu uma chapada o goleiro também. Foi lá buscar. Foi lá, deu um tapa bonito também. Outros goleiros não decepcionaram, viu? Sim. Nesse jogo. Foram muito bem. Pois é, é um jogo agradável. Você vê um jogo de libertadores, né? Lá e cá, com muita disputa física, como disse o Marco. E o Palmeiras, evidentemente, traz um excelente resultado num grupo difícil. Então, acho que é pro torcedor palmeirense se orgulhar aí da equipe. É, não, tem muito mais que festejar do que achar que também não vai ganhar todas. E outra coisa, nos anos anteriores o grupo era muito mais fácil, por isso que fez aquela campanha de ali, né, primeiro lugar geral e tal. Esse ano, porque um dia a bolinha também é ruim, né? Um dia ela é boa com a gente, outro dia ela é ruim. Qual que foi aquele ano que teve 8x0, 7x0 na primeira fase, né? Teve um ano, não teve com o Libertadores? Que foi uma goleada absurda. Deportivo Pereira, será? Deportivo Pereira, pode ser. É, outro nome bom, né? Ah, bom. Imagina se tivesse... Pereira. Deportivo Fulman. É. E aí, ó, na semana que vem, além, obviamente, da decisão de domingo contra o Santos, o Palmeiras pega o Liverpool do Uruguai. Esse é uma boa boiada. Esse aí é 3 vira 6 termina. É. Quinta-feira, 9 da noite, no dia 11. É, e em relação a Libertadores, como a gente tava até comentando, é... Ganhando em casa, conquistando alguma coisinha boa fora, é isso que precisa. Mordendo ali, mordiscando ali. Já dá aquele... Aquele ufa. Tá no caminho certo, Palmeiras. É isso aí. Palmeiras, virando a página agora, vamos para o rival do Palmeiras. Vamos para a Sul-Americana, vamos falar do Corinthians. O Corinthians tava sumido do noticiário. Tava. Tava sumido. Por quê? Porque não foi pro mata-mata. Tava só treinando. O Corinthians não foi pro mata-mata do Paulistão. Jogou um joguinho lá contra o Londrina, né? Até que foi pra TV e tal, pra uma intertemporada aí. E o jogo foi, embora o Racing seja um time de bairro, né? Sim. Sem nenhum demérito. Jogou no Centenário? Jogou no Centenário. Mas vazio, né? Olha só. Jogou no estádio Centenário. Tinha ninguém. Grande estádio Centenário. Tanta culpa nele, não? É. Tá... Foi muito em cima? O que acontece? O Cassio tava esperando... Um petardo. É, um balaço. E assim, a origem da jogada é um cara que erra o domínio. E lança o companheiro. Certo. Ó, diferente do jogo do Palmeiras, esse jogo foi um jogo bem ruim. O horroroso. Bem apático. Bem ruimzinho esse jogo. Infelizmente, o Corinthians saiu ganhando 1x0, né? E infelizmente acabou tomando esse empate. Teve... O diretor... Teve lance de VAR, não teve? Teve. Teve lance de VAR num gol que o Corinthians tomou. Um gol, né? O Corinthians tomou. Foi anulado, né? Então... E o Yuri Alberto fez o gol. Pois é. E aí, o Marco... Digam que ele não faz gol. Ele faz. E o Pedro Raul fez a harmonização facial. Mas precisava. O cara já era bonitão. Olha, ele não aguenta, né? Ué? Ele não aguenta. Tô mentindo, Evelyn? Não é bonitão? Ele não aguenta. Ué? Ele tem que se manifestar. Pô, mas é isso, cara. Tem que falar as verdades. O cara fez a harmonização facial. Pois é. É complicado. Você já recebeu convites de permuta pra fazer a harmonização, galera? E se eu te falar que sim, tu vai gritar, galera? Não, mas claro que sim. Eu sei, cara. Não duvido. Eu sei. Viu, Galo? Aqui não tem, meu. No Instagram toda hora vem alguém ali oferecendo. Aqui é, né? Aqui o roxinho aqui não tem. Não dá, né? Não precisa. Não precisa, Galo. Trinta e dois anos, mas com o roxinho de... Vinte e nove. Não, você tá... Você tá bem. Você tá bem. Tá bem, tá bem. Tá bem pra caramba, Galo. Tá bem, tá bem. Ó o estiloso, ó o tênis. Maravilhoso aí, ó. Estileira. Não tem nenhuma. E o cara fez a harmonização. Bom, mas voltando pra bola, eu acho que foi um bom resultado pro Corinthians também. Porque na Sula é mais complicado ainda, porque só o primeiro do grupo avança, né? Sim. Fez um ponto fora de casa. Fez um ponto fora de casa, né? Estreia. E aquela velha história também, né? Busca ponto fora de casa. É isso. Aqui em casa, pelo amor de Deus. Não perder já é o... Não inventa de empatar com o Racing do Uruguai em casa. E o gol do Corinthians é um gol interessante, Galo. Porque tinha três marcadores. Olha a movimentação do Yuri Alberto, ó. Conseguiu dar a volta ali no... Ele dá um gato no cara lá. Tá. É isso. Ah, acho que... Próximo jogo do Corinthians é contra quem? Deixa eu te falar. Deve ser da Sula também. Nacional do Paraguai. Aí é o adversário mais difícil do grupo. É. Supostamente, né? Nacional do Paraguai. Mas uma vitória com quatro já tá praticamente... Terça-feira, sete da noite. E o Corinthians estreia no dia 14 contra o Galo no Brasileiro. O Nacional é um time que está nas competições sul-americanas há muito tempo. Sim. De vez em quando até complica o campeonato do Paraguai. É o time xarope. É o time xarope. É, bem, bem mais tradicional do que o Racing. Olha o goleiro ali, Galo. Tentou ir com o pé. Pô, parece quando vai um da linha pro gol. Ele fez um Paranauê aí, mas não deu certo. É. Tentou ali um... Que coisa linda. Tu viu? Isso não é um passe. O cara errou aquele gol. Não, é isso, é isso. A assistência... Olha lá, olha lá. Olha lá, aqui, olha lá. Nossa. Parece que ele tentou até tirar o pé pra não... A bola queimou no pé do cara. Não, e outra. E o cara que fez o gol, ele queria pegar na veia e ele não pegou. Foi tudo meio estranho. É, tanto que o funcionamento do Cassio, ele fica meio esperando o chute forte. Exato. Então tudo deu errado pro Corinthians, esse gol, e tudo deu certo. Exato. E o Racing que tem... E o Racing nesse gol. Uniforme igual o do Real Betis. Verdade. Que é o time do Denilson, do nosso canal aqui, do canal do Denilson Show. Se você está nos vendo nesse exato momento, mande o seu comentário. O que você achou do Corinthians, você corintiano, você que seca o Corinthians, Yuri Alberto fez gol, Pedro Raul fez harmonização facial. Você dá aquela curtida básica e participa junto com a gente aqui. A enquete, ela está como, Galo? A enquete se encerrou. A galera votou 64% que sim, teremos uma vitória hoje de um time brasileiro na Libertadores. Também estou confiante, estou confiante numa vitória hoje. Aí o Corinthians, então, na sua americana, na sua estreia contra o Racing do Uruguai, no Estádio Centenário. Essa lenda, esse estádio da primeira Copa do Mundo de futebol. E que vai voltar a sediar, talvez, um jogo de Copa do Mundo, né? Naquela... Na de 2030. Na de 2030, aquela Copa esquisita que vai ser em Espanha e Marrocos, mas vão ter três jogos aqui, aquela coisa... É, parece que vai ter jogo até ali no Nicolau Alayon. Opa! Ou então na Rua Javari. Tu sabe que eu fiz uma Copinha lá. No Nicolau Alayon. No Nicolau Alayon em 2010. Aí, Galo. Ganhamos as quartas e finais nos pênaltis. Jogando por qual time? Juventude. Pelo Juventude? Contra quem? CFZ. Acho que era o time do Zico. Do Zico. Do Zico. Aí pegamos o São Paulo na semifinal. Aí caímos na semifinal. Cara, eu já trabalhei em dois jogos de Copinha nesse estádio. Um deles foi o jogo Santos Internacional, que no Santos jogava o Ganso, no Inter jogava o Walter. Olha, nós estamos falando, então, numa Copinha de 2008. Acho que é oito. E aí o jogo foi empate, foi para os pênaltis, e o Inter eliminou o Santos. E o Walter acabou com esse jogo. O Walter fez dois gols. O Santos fez três gols super rápidos. Aí o Walter fez dois gols. Muito louco. Eu tenho boas memórias aí. O lateral esquerdo do Inter, que por último estava jogando no Juventude, um loiro canhoto. Foster. Foster. O Foster. E esse jogo eu lembro muito bem, porque teve um lance maravilhoso. Quando foi para os pênaltis, esse Foster aí bateu o pênalti dele e a bola, Galo, a bola furou a rede. Aí tem aqui o gol aqui em cima. A bola furou a rede. Ela bateu no ferro lá atrás e voltou reta. Eu nunca vi isso. É uma coisa que desafia a física. E o Odinei Ribeiro, que era o narrador, ele achou que a bola tinha dado na trave. Caraca. Na trave. E para piorar a vida do Odinei, o tal do Foster não vibrou. Ou seja. Virou as costas, saiu andando para o meio. Ele só vibrou quando chegou perto dos companheiros que estavam lá no meio do campo. Já ia embaralhar toda a contagem. E o Odinei dizendo que não foi gol e eu ali embaixo. E cara, não tem nada pior do que você ter que desautorizar. Lógico, o narrador, né? Dizendo que ele não viu. E eu ficava pensando, vai entrar um replay, vai entrar um replay que ele vai ver. Vai salvar, vai salvar. Aí rodou um replay, rodou o segundo, rodou o terceiro. O Santos já estava indo bater o... Abriu o microfone. Odinei? Entrou, viu? Diga, Marco. Foi gol, Odinei. O gol foi legal. O gol foi legal. Entrou, Odinei. Foi gol? Aí acharam o replay. Era o Odinei e a Mille Lacombe. Mille Lacombe. E aí, enfim, seguiu. E foi gol, Foster. Mas, Foster, aí o Odinei até brincou. Ele falou, mas, Foster, você defende uma camisa campeã do mundo. E não comemora. Foi bem, né? Foi bem. Foi bem. Mas esse estádio aí eu tenho boas recordações. Eu peguei três pênaltis nessa quarta final. Nessa aí? Peguei três pênaltis. Que isso? É, então. E o estádio nacional. E o outro jogo que eu fiz lá de Copinha foi a final da Copinha. Teve uma final da Copinha. No Nicolau Alayon. Por quê? Porque eram dois times que não eram de São Paulo. Foi uma final. Figueirense e Rio Branco de Americana. Que o Figueirense foi campeão da Copinha. Sim, sim, sim. Olha. Eu acho que aí é seis, sete. O Marco, você pediu para os corinthianos se manifestarem. É que o Lucas Neto mandou uma mensagem. Antônio Oliveira não consegue arrumar essa zaga. Pelo amor de Deus, está pedindo aí, clamando para o português. E outra coisa ali, você que é o nosso consultor fashion aqui. Vamos lá. É moda agora entre os técnicos aquela calça com a canela de fora? Aquilo ali é moda? Ah, é moda. É moda? É moda, é moda. Com a barrinha justa, né? É, moda aquilo ali? Ah. Porque lá no interior... Carpine... É calça pescadora ali, pula brejo. Lá no interior é calça curta mesmo. O cara chega e diz, vai comprar outra calça, rapaz. A calça está curta, hein? Pois é, é moda isso aí agora? É, então. Mas o Guardiola não usa isso aí. Ah, mas o Guardiola está... Aliás, o Guardiola é fantástico, né? Ele na coletiva, acho que depois do jogo contra o Arsenal, o cara vira assim... Ah, porque eu acho que ele foi dar uma bronca no Grealish, no meio do campo. Aí o repórter pergunta assim para ele, fala... Qual que é a necessidade, Guardiola, de você ir lá? Ah, faz toda uma cena, não sei o que, não sei o que lá. E cobra o jogador no meio do campo. Você não... Não era melhor fazer isso no bastidor, no vestiário? Ele falou... Não, realmente, eu sou mais importante que todo mundo. Eu só penso no meu ego. Sabe? Ele não aceita autocrítica também. Mas eu não vi realmente o Guardiola usar essas calcinhas de barra ajustada. Calma aí, essas calças. Calças? É, é. As calças pequenas. Pequenas calças. Galo, Marcelo. Que é o nosso... O Marcelo está sempre aqui conosco, né? Opa! Marcelo, diretamente de Porto, Portugal, mais uma vez aqui. Ô, Marcelão. Tá bem. O bom dia, grande abraço, Marcelo. Grande abraço, Marcelo. Continua aqui com a gente. Qual é o fuso? Deixa eu ver. São três horas. São três horas. Três horas. Agora está na hora do almoço lá, acho. Olha aí. Porto. Eu sei que o Vitor Pereira mora por lá, cara. Ah. Que ele me falou uma vez. Não, acho que nós estamos agora já no horário de verão, então são quatro horas. É. Que o Vitor Pereira, uma vez, ele me perguntou onde que ele conseguia tomar uma original. Ah. Sério. Dizem que ele frequentava muito ali o Vaca Véia ali no Itaim. Ele é o que deu a dica. Aí, ó. Tá vendo? O Marcelão tá... Inclusive tiraram foto dele uma vez lá. É, eu tô sabendo. O Marcelão tá ligado aqui. Agora são quatro horas o Marcelo começou a falar. Ah, bom, Marcelão. Ah, grande Marcelo. Marcelão, comeu, almoçou no caso e agora vai dar uma cesteada, será? Tomou uma cesteada. Ô, Marcelão, Marcelão, escreve aí. O glorioso Galeno, ele vai jogar em Portugal mesmo? Porque a seleção brasileira... Tentou. Famou, ele foi, inclusive sofreu o pênalti, né? O pênalti do... Que foi cobrado pelo Paquetá. Esse, quem fez o pênalti foi o Carvajal. Isso. Ele vai jogar em Portugal mesmo? Você sabe nos dizer ou ele quer jogar na seleção brasileira? Eu ouvi um papo que ele prefere jogar em Portugal. Galeno, que é um dos destaques do Porto. Sim. Time da cidade que o Marcelo... Que foi eliminado pelo Arsenal na Champions League. Nos penais que o Galeno errou. Errou. É verdade. O Lucas Neto aqui fez outra pergunta aqui, Galo. Pra vocês, quem é o mais favorito pra vencer dos brasileiros hoje? Eu vou dar a minha opinião. São Paulo, né? Eita. Não, por que São Paulo? Porque tem essa situação do Atlético Mineiro, do Galo, ir lá com o time listo. E o São Paulo tá completo. O São Paulo tá com a cabeça só na Libertadores. Exatamente. Mas o São Paulo vem com um time que não se sabe o que esperar desse São Paulo. Eu não sei o que esperar do São Paulo. Jackson Foma está falando que São Paulo tem grandes chances de vencer. Galo também tem, mas entre os dois, São Paulo tem mais chances. O Galo não vai tão desfocado, parece. Segundo o nosso internauta aqui, até vou dar o crédito pra ele aqui. O Marcos Paulo, 9x2, deve ser isso. Galo vai poupar só um ou outro. Um jornalista da Band falou que a promessa Alisson vai jogar no lugar do Zaracho. Não sei, vamos ver. E qual é a formação do São Paulo pra hoje? Então, essa é uma grande dúvida, né? Como que ele vai encaixar o Rames Rodrigues nessa equipe? Não sabe que vai jogar o Rames Rodrigues, é isso. Exato. O resto não sabe. Na verdade, ele também conseguiu apurar que o Rafinha deve jogar na lateral direita. Não vai ser nem o Igor Vinícius e o Moreira que tá machucado também não tem chance. Então, o São Paulo vai de Rafael, vai de Rafinha, aparentemente. Vai de Arboleda, que renovou o contrato até 2027 com o Tricolor. Ah, alguém deve ter lá acertado, molhado a mão do homem lá. O Arboleda é um fenômeno. Cinco empresários. Não, não, não. Eu tô sabendo, deve ir ali naquele estabelecimento lá. Não, não, não. O cara ganha 500 mil e tem dívida. É, mas enfim, né? Então, aí devemos ter Diego Costa e o Wellington. Pablo Maia, Alisson. Aí começam as dúvidas. Porque é o seguinte. O Carpini, quando foi aquele boleiragem, logo após o título da Supercopa do Brasil, ele disse que o jeito que ele pensava em encaixar o James Rodrigues seria jogar com três volantes. Então, entraria Pablo Maia, Alisson e um terceiro volante, que poderia ser o Luiz Gustavo, que tá machucado, não pode. Pode ser o Bobadilha, pode ser o próprio Michel Araújo, enfim. Galopo. É, o Galopo aí seria um volante avançado, talvez, né? Mas enfim, um terceiro homem de meio campo. Aí o Rames espetado na frente, ou seja, pensa no losango, né? Então, o Rames espetado na frente e dois atacantes. Que aí seria Lucas e mais um. O Caleri, ele tá se recuperando lá da lesão do cisto de Bacher, lá, enfim. A lesão que o tirou do jogo contra o Novo Horizontino. Então, é muito provável que jogue o André Silva, que é o atacante contratado lá junto ao Vitória de Guimarães. Bom, essa é uma formação possível. A outra formação... Desculpa, pessoal, até gritei. A outra formação possível. Três zagueiros. E aí você... Até nessa formação, o Rafinha poderia até compor como terceiro zagueiro, como faz, às vezes, o Palmeiras. Mas aí teria uma opção de fazer com três zagueiros. Em que o Rato joga... W Rato. W Rato. W Rato joga, o Lucas vai jogar na outra ponta, né? Você joga com dois volantes. Mesma coisa. Rames e dois atacantes. Aí tem uma outra formação... Desculpa, eu não peguei o raciocínio. Nessa, o Alisson ficaria de fora ou o Alisson... Não, não. Dois volantes. Ah, tá. O 3-5-2 ali. Tá. Aí tem o tal do 4-2-3-1, que segundo o Carpini, mas 4-2-4, que é, na verdade, mesmo a linha de trás, Alisson, Pablo Maia. Aí, na frente, nós temos Rato, André Silva. Aí o Rames joga ali no lugar do Luciano. Luciano. Entra o Rames no lugar do Luciano. E na outra ponta, joga o Lucas Moura. Então, assim... E você vê que nessa formação, o Ferreira não entra, né? O Ferreira já rodou. Então, é complicado, assim. Eu não sei muito bem como o Carpini vai resolver essa situação. Realmente, nós vamos ver o São Paulo que ele vai levar a campo só na hora mesmo. Assim, não temos pista do que vai acontecer. Mas a verdade é que o Rames precisava jogar. Depois de tudo que aconteceu, depois de todas as confusões, enfim, né? E acho que o mau desempenho também do São Paulo, sem ele, né? Jogando 10, 15 minutos, né? Como foi no jogo contra o Novo Horizontino. Agora ele vai botar pra jogar. Óbvio que é um jogo fora de casa, contra um time que vai jogar com três jogadores de frente, muito pressionando em cima, com agudo. Não sei se era a melhor formação pro São Paulo colocar o Rames Rodrigues. Mas vai ter que jogar, ou sim, ou sim. Ale, Matheus Almeida falou que o Ferreira não entra por conta da lesão. Ah, também. Tem isso. Sim, ele sofreu a lesão contra o Novo Horizontino. Sim. É verdade, tem razão, né? Eu, se fosse o Carpini, não entraria com três zagueiros. O time de São Paulo é um time pra jogar. Eu acho que não é um time pra... Mas é fora, Abigalo. Eu sei, por ser fora, mas... Na Argentina. Eu não entraria com três zagueiros. Eu faria o feijão com arroz, mas colocando o Rames ali. E talvez aí o Rafinha realmente recompondo, às vezes, ali, como terceiro zagueiro. É, exatamente. Acho que sair com três zagueiros, eu acho que já é uma coisa meio que, poxa... Sim, bunda na parede. É, exatamente. Tô com medo de vocês. Ou, calma aí, eu tô... Não sei. O que você acha, Marco? Não sei. Eu me perdi completamente no teu... No meu raciocínio? Falo muitas formações. Basicamente, o Rames vai entrar... Pra mim, assim, começa a falar número, eu já fico puto. É? Entendeu? Porque isso é uma chatice. Não é assim que o... Eu entendo que é didático. Sim. É didático. Mas... Não, é. Realmente, assim, o Rames vai jogar centralizado, né? Que é o único lugar que ele pode jogar. Ou ele vai jogar de falso 9. Então, vamos falar. Ou ele vai jogar mais na frente, atrás do André Silva, que é o atacante. Ou ele vai jogar como meia. Aí, vai depender o que o Carpini vai botar em volta dele. Essa que é a parada. Ou vai colocar mais um volante, ou vai botar Rato e Lucas nas pontas. Essa que, mais ou menos, é a cara do negócio. Eu acho que é bom esse passeio que o Alê fez pelos nomes dos jogadores do São Paulo. Pra que fique bem claro pra gente... Que? Que o São Paulo não tá na prateleira do Palmeiras. E muito menos na prateleira do Flamengo. Você acha? O São Paulo conseguiu ganhar o título da Copa do Brasil com todos os méritos. A Copa tem isso de bom. Agora, a gente começa a ouvir os nomes do São Paulo. E as possibilidades que o Carpini tem, não dá pra comparar com os dois que eu citei. Não dá pra comparar. É um evento mais forte. Porque, pô, você tá falando de, sabe, o Ellington Rato... Que tá em grande fase. Sim, mas é o Rony do São Paulo. Pode ser. Mas, ó, no banco... Ou seja, quem vai te levar a glória é o Lucas. Não é o W Rato. É o que se esperava do Rames também. É o Lucas, é o Calera em boa imagem. Isso, que tem uma história linda em São Paulo. Mas, ó, pensa só o seguinte, só um parênteses. Mas, né, vamos pensar... Não, você acha que o São Paulo tem grupo no nível do Palmeiras? Vamos esquecer a condição de lesão, condições físicas, tá? O São Paulo tem, fora esses nomes que eu citei, Nestor, Galopo, Luiz Gustavo, Caleri, tem... Mas isso é tudo teoria, tá? Sim. O Nestor não tá jogando. Sim. O Luiz Gustavo não conseguiu jogar. Não, ele jogou muito bem até se lesionar. Pois é, quantos jogos? Três? Três? Foram quatro jogos. O Galopo, vindo de lesão, ficou muito tempo fora. É, o Galopo... Sabe? Então, assim, se a gente vai na teoria... Essa é a única... É tipo o repórter que lê, antes do jogo, a transmissão. O plan dela. Corneta, alerta de corneta. O cara lê o Globosport.com, ou lê o UOL, enfim, qualquer site. Aham. Aí, os caras colocam lá, desfalques. Desfalques. Aí, tu olha, tem uma lista de 15 jogadores. Só que tem cinco ali, o cara teve ligamento cruzado, faz um ano que o cara não joga. O outro quebrou a perna, o outro não sei o quê. Não é desfalque. Não é que tá pra voltar. Exato, não é desfalque. Não é. Por quê? Porque o cara teve uma lesão muito grave, ele não tá jogando faz seis meses. Sim. O time tá com 15 desfalques. É mais ou menos a lista que você fez. Sim. Você citou três caras que não estão jogando. Mas, ó, o Galopo não está lesionado. Ele não tá entrando por opção do Carpini. O Nestor ainda tá se recuperando da lesão de ligamento cruzado, mas tá pra voltar. Já tá treinando com bola, etc. O Luiz Gustavo também está pra voltar. Eu acho que talvez... Mas, então, são opções que nesse exato momento... Não estão disponíveis. Elas não existem. Não, é que você falou... Essa é a questão. É que você falou, o elenco do São Paulo não se compara a Flamengo e a Palmeiras. Eu acho que, em todos os jogadores estando disponíveis, eu acho que sim, o São Paulo tem um elenco mais qualificado do que tinha no passado. Não tô falando que é igual, mas tô falando que se aproximou mais. Talvez diminuiu um pouco mais o gap. Galo e Alê. Oi. Essa aqui vai pra ti, Galo. Ah, manda. Uma homenagem pra ti, que gosta de números. Matheus Almeida, novamente. A formação que foi divulgada é o 4-2-3-1. Marco Aurélio Souza, Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego, Weriton, Alisson, Pablo, Rames, Lucas, Rato e André. Rames sendo o meia central. É o 4-2-3-1, é isso? É isso. Esse pessoal, é isso que dá a ouvir certas pessoas. Eles acham que futebol é isso. Ou seja, ele tirou o Luciano, que tava jogando de meia, segundo atacante, às vezes, e colocou o Rames. Sobrou pro Luciano. Sobrou pro Luciano. O Luciano deve ter adorado. Ah, ele que é calminho, né? Deve ter adorado. Deve ter adorado. Ó, o Paulo Sérgio tá perguntando. Bom dia, queridos. Uma pergunta. Alguns dos seus colegas têm medo do Abel? Medo do Abel? O Abel Ferreira? Eu não conheço ninguém que tenha medo dele. Eu não tenho medo do Abel, não. Mas por que essa pergunta? Não sei. Botou aqui no chat. Só pergunta pra massagear o ego dele. Ah, ele tá falando das coletivas. É, mas é que ele também tem que levar em consideração, eu não sei se ele tá falando da coletiva de ontem. Ah, ok. Ontem é um jogo fora de casa, não sei quem é que viajou pra fazer. Verdade. As rádios já não mandam mais ninguém. Vão pouquíssimas, vai pouquíssima imprensa brasileira no jogo de fase de grupo. Eu acho que foram umas quatro perguntas em português e uma de um jornalista argentino. Eu não sei se você tá se referindo a ontem especificamente, mas vira e mexe tem uns uns quiprocós com ele, porque ele é... Ácido, às vezes, nas respostas. É, isso é isso. Chiliquento. Agora também, não sei se a galera tem medo dele, mas é que ele ganhou tudo, ele ganhou tudo. Então... Então ele vem galudo nas coletivas. Existe esse carimbo na testa dele que ele mesmo fez por merecer. Ele ganhou tudo, então... Ô, Galo, deixa eu quebrar um pouquinho aqui e fazer uma rédia em casa. Opa! Quero mandar um grande beijo pra minha patroa Andressa, que tá completando hoje 32 anos. Que maravilha! Amor da minha vida! Que coisa! Te amo! Olha isso! Que possamos comemorar muitos e muitos anos. Muitas primaveras! Um ao lado do outro. Que isso, hein? Que o amor é... Ganhou, ganhou, ganhou. Já ganhou. O amor é uma loucura louca. Bom dia, futebol. É isso. Você já deu o presente ao acordar ou foi ontem meia-noite 1? Que tem aquele ritual que já é o dia do aniversário. Foi ontem. Foi ontem. A meia-noite 1. Ó, que coisa! Estávamos acordados. E o Galinho acordado meia-noite? Não, o Galinho dorme com os garros. Ah, ele dorme cedo. O Galinho dorme cedo. Faz jus ao apelido. Ele dorme com os garros, o Galinho. Que maravilha! Parabéns, Andressa! Você é uma santa. Sabemos disso. Na acepção da palavra. É uma pessoa iluminada. Uma pessoa gente finíssima. Querida. Tem bom gosto. Porque escolheu essa belíssima pessoa aqui para o seu feliz consórcio. E juntos tem o Galinho, que é a cópia do Galo, porém criança. Exatamente. O Galinho que estava lá no Rio Grande do Sul agora... Estava impossível. Estava que era um azougue. O vovô mora no sítio. Ele só queria dar milho para as galinhas. Ele ia lá para o galpão. Sim. Dar milho para as galinhas. As galinhas fugiam dele. Não queria o Marmir. Meia e meia hora ele queria dar milho. Ah, ele alimentava tipo essas nutricionistas. Tem que comer seis vezes no dia. Só na cena ali. Mais ou menos isso, Galinho. Que maravilha. Então, o São Paulo hoje lá contra o glorioso Tajeres. 21 horas no estádio Mário Campos. Jogaço, hein? Hoje, para quem gosta de futebol, é uma sequência. É sete horas o Galo, 21 horas o São Paulo e é isso aí. E tem o Cruzeiro também. Tem o Cruzeiro também. Acho que deve ser mais ou menos esse horário. O Cruzeiro deve ser na Meiuca ali. Deixa eu já confirmar aqui. Já te falo. É porque é muito jogo também, né? A gente não consegue ver tudo. 21 horas também. Então, os mineiros vão astigá-lo e Cruzeiro na sequência. Os paulistas e outras regiões vão ver ali um pedacinho do jogo do São Paulo às 9. E você faz sempre aquela expedição para saber onde vai passar o jogo. Que cada jogo passa num lugar. Essa é a grande verdade. Eu não vou mentir para vocês ontem. Eu custei. Pensei para um lado, passei para o outro. Eu quase ia te mandar mensagem aí, Galinho. Onde é que o negócio é? Não, mas vou ajudar. Vou ajudar. Ó, o jogo do Cruzeiro, o merchanzinho rápido. O jogo do Cruzeiro e do São Paulo vão passar no Paramount Plus. E o do Galo vai passar na ESPN. Tá bom. Maravilha. Então é isso. Hoje a sequência, quem vai ganhar? O Galo ou o São Paulo? São Paulo ou o Galo? Tomara que ganhe os dois. Que aí o Brasil melhora a sua média na estreia da Libertadores da América. Na Sul-Americana tá bem legal. Flamengo. Flamengo decepciona considerando o poderio do Flamengo. Aí já tá falando de três jogadores pra cada posição e tal. Esse empate ou é outra competição. Também tá envolvido, embora bem encaminhado, o campeonato carioca. Pois é. Eu já vou dar o meu voto. Eu também. O Flamengo me decepcionou. Sim. Me decepcionou também. Sim. E o Rossi me decepcionou pelo gol que ele tomou também. É. Por isso que é bom a bola não ir nele, né? Porque quando vai... Olha lá, ó. Não pula antes, cara. Deixa o batedor definir. Não defina pro batedor. É, mas essa ida aí do nosso glorioso pulgar foi... Ó. Ó o meu goleiro. Que isso! Olha. Parece o vídeo daquele menininho que salta depois. Mas aí que tá. Se você ficar parado esperando a finalização do atacante do... E goleiro de branco não é esquisito, né? Olha lá, ó. É mesmo. Eu parei porque essa imagem de trás ali mostra bem certinho. Se ele ficar parado esperando, ele faz a defesa porque foi em cima dele. Ele pulou, ele tava... Se ele ficar parado, ia no pé dele. Ele fazia a entrada ali, enfim. E, Marco, eu falo que foi uma decepção, corrobora a sua opinião. Só pelo esse replay ali que nós vimos ali, cinco pessoas ali. Pedro, Arrascaeta, Matias Vinha, Pulgar, Rossi. São jogadores de primeira linha, desculpa. É um time... Pra quê? Dá esse bote. Também. Pra quê, cara? Sendo que não tem nenhum jogador nas costas ali pra fazer a cobertura ali, ó. E quase fez o pênalti ainda. Exato. Nossa, a bola passou por dois. Ia ser dois em um. Passou pelo Davi Luiz. Tem cinco jogadores do Flamengo dentro ali. E passa por todo mundo. Dentro da pequena área e o gol sai. É. E passa pelo Fabrício Bruno ali, eu acho. É. É. E aí... Me decepciona ainda mais... Poderia voltar com três pontos. E me decepciona ainda mais por um erro grotesco de marcação. O Lucas Neto falou... Levou gol de pelada, realmente. Parece um gol de pelada, né? É, na hora que... O Lucas Neto tá certo. Já tá todo mundo... Cansado. É. É. Pregado. E o Milionários que usa a camisa do Cruzeiro, né? Bem legal. Bonita a camisa. Achei. Achei bonita. É um azul mais escuro, né? Um puxado... Ó, quatro, sete pra dois... Ah, isso é demais. É muita coisa, né? Sete jogadores do Flamengo e três, vamos dizer, que estavam vivendo por trás ali, Laele. O bom que o Laele já vem automático. É. Pra mim, eu acho que vocês concordam, né? Acho que a gente esperava mais do Flamengo mesmo. É, um time mais capacitado, eu acho, né? Com peças até mais... Muitas alternativas. Muitas alternativas. Banco do Flamengo, meu Deus. Exato. E o Delacruz, ele sentiu, parece que tava com uma gripe muito forte. Sim. Sequer foi pro campo, ficou no hotel. Sim. Senão era mais um aí, né? O time é bizarro. Mas então, vamos... E o Tite começou com o Bruno Henrique. Aham. Começou com o Bruno Henrique e eu, Cebolinha, juntos. Tá vendo? Bruno Henrique e Cebolinha e... O ataque dos caras é Bruno Henrique e Pedro e Cebolinha. É, tá fraco. Pelo amor de Deus. Então, mas aí é aquela coisa, né? Vamos sintetizar toda essa questão da... Você acha melhor W, Rato, Caleri e Ferreirinha? Não, ó. Mas Lucas Moura, Caleri e Rato já dá mais jogo. Dá pau a pau. Não, não, não. Pau a pau. Pau a pau. Pau a pau. Pau a pau. Olha só. Eu vou botar essa enquete. Ele pede, né? Eu vou botar essa enquete. Ele pede. Eu vou botar essa enquete. Posso? Aqui, ó. Não, cara. O que é melhor? Não existe essa... Não existe essa... Que trio é melhor? O Ítalo... Ó, Ítalo. Eu vou falar tua pergunta aqui, mas eu confesso que eu não vi esse lance. O Ítalo Fernandes pergunta se o gol perdido pelo Vina, falta de habilidade ou falta de sorte? Não sei se vocês chegaram a ver a finalização. Eu não sei qual que é. Se, Ricardinho, tu tiveres o... Falta de quê? Falta de habilidade ou sorte? Se tu tiveres esse lance aí... O Vinha, que é reserva, né? É. O titular é o Ayrton Lucas. Os caras têm dois jogadores pra cada posição. Às vezes, tem até três. Enquete está no ar. Que trio é melhor? Bruno Henrique, Pedro e Everton, Cebolinha ou Lucas Moura, Caleri e W. Rato? O povo dirá. É. Olha isso. Eu mereço. Bom, mas o que eu ia falar, só pra gente sintetizar toda essa questão dos brasileiros, né? É um absurdo a gente ter que escolher entre a primeira rodada de uma competição sul-americana, que é muito importante, por conta dos malditos estaduais não terem acabado. Eu acho que, né, alguns times deram sorte, entre aspas, né? São Paulo, Fluminense, Botafogo. Se bem que Botafogo jogou a gloriosa Taça Rio, mas São Paulo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Corinthians, que não se classificaram pras fases finais, ainda tiveram ali um tempo de preparação. Mas, cara, é, a gente precisa dar um jeito nisso. Inclusive, ano que vem vai ser pior, porque ano que vem tem um bendito mundial de clubes estendido em que Flamengo, Palmeiras, é, quem mais que vai jogar? Já tá classificado brasileiro? Enfim, Flamengo e Palmeiras, com certeza, tá na minha, ah, Atlético Paranaense, já estão classificados pro mundial estendido de clubes. Como é que vai ser isso, cara? É, sabe, não tem mais, não tem mais espaço pra tanto jogo, né? E aí você pensa que os times chegam aí se prejudicando em competições internacionais, porque tem gente que tá rifando o jogo, caso do Grêmio, caso do Palmeiras, caso do Flamengo, em parte, não sei se dá pra considerar que o Flamengo rifou esse jogo, caso do Galo que vai botar time misto, caso do Cruzeiro que vai botar time misto, né, contra o Universidade Católica do Equador, eu acho isso um absurdo. É, mas por outro lado, esses times, eles, um deles, né, em cada estado vai ter uma festinha sábado ou domingo, tem um título, tem um prêmio, tem coisas... Não tiro esse mérito, mas essa festinha podia ter sido antes da estreia, antes do começo do... Mas é o que eu falei na nossa abertura, o problema do calendário, ele consegue colocar a Libertadores antes do Brasileiro e a Libertadores entre as finais dos campeonatos regionais. Bizarro. Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os classificados. Isso, Fluminense, perdão, obrigado, Galo. É que é o atual campeão. Os campeões, os campeões de Libertadores, sim. Eu pensei que o Atlético podia estar classificado porque foi vice-campeão. E se tiver um outro time diferente, brasileiro, que não seja esse campeão esse ano, ele vai também. Vai também. Então vai ainda, né, Silvio? Ainda há uma vaga. Que não... São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio e Botafogo. Botafogo. São esses que estão aí fora, né, os que já estão. Por falar em Botafogo, vamos ver o Botafogo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o Botafogo. Pois é. O Botafogo conseguiu a proeza de tomar três em casa. E, ó, e eu queria saber... Sabe o que eu queria saber? O que o algoritmo lá, a inteligência artificial de John Textor, falaria sobre o desempenho de seus jogadores aí? Se tem algum comportamento anormal? Eu acho que ele não viu, acho que ele tava... Olha lá, olha lá. Ele chegou atrasado. Ele tava coletando polas. É moda mundial, Galo. O que, Galinho? Apareceu o técnico... Do time adversário? Com a calça do Carpini. Olha lá, quer ver, ó. Quer ver, ó. Olha lá, olha lá. É moda. É moda. É moda, é moda, é moda. Tendência, tendência. É, Botafogo. 3x0 no primeiro tempo. Ah, o estádio cheio de gente, cara. E sabe quem fez? Carlos Baca. Aquele que jogou no Milan, no Sevilha. Jogou na seleção colombiana de 2014, 2018. Bem esperi. Bem esperi. Olha lá. Nossa Senhora. É, então. E aí é isso, né? Acho que Botafogo preocupado, ou dono do Botafogo, melhor dizendo, vai, em questões estapafúrdias aí, sei lá, né, justificar o injustificável. Ele quer justificar que o time dele não perdeu o Campeonato Brasileiro do ano passado. É. Que ele foi roubado. Na bola. Aqui temos um problema e um problema sério, né? O que é? Em relação a essa derrota do Botafogo. Que é? Porque agora ele vai ter que buscar todo o curso fora. É, contra um time complicadíssimo que é esse Júnior Barranquilha. Que é um time difícil, exato. É, e fica claro aí que o time... Ó, gatito vendidaço. Não, mas eles estavam com a marcação lá em cima e tomaram... Ali eu achei que poderia ter uma reação do Botafogo. O Botafogo desconta, né? Foram quatro gols. Não, e agora também tem essa questão do técnico, né? Chegou agora o novo técnico aí, o português lá. E aí o cara arrumou confusão lá no Braga. Sim. O presidente disse que ele não tinha avisado. E ó... Saiu a revelia. É, e entraram no segundo tempo. Entraram Oscar Romero, que é o irmão do Anhel. Sim, dizem que é o bom. Dizem que é o bom. O bom da família Oscar. Mas então ontem ele se atrapalhou um pouco, porque... É, ontem entrou o Luiz Henrique, que é o ex-Flu, que estava no Betis. E que foi a contratação mais cara do Botafogo na história. E o Jefinho. E nem isso deu conta de diminuir o vexame no Engenhal. Eu acho que o Botafogo, ele ainda está naquela ressaca do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, isso dura mesmo. Pois é, mas a gente achou que tinha acabado o contra o Bragantino, né? Aí quando o presidente traz essas coisas de fora e... Pô, é... Se suscitar um tumor. Tem coisas meio básicas, né, Galo? Você acusar um time pequeno ou acusar um time com jogadores que ganham salários muito baixos e com contraste de três meses, é uma coisa. Sim. Que é errado ainda, mesmo assim, mas é uma coisa. Por que que eu falo isso? Porque nas divisões inferiores existe muita manipulação por conta das apostas. Isso já foi provado, já tem reportagens sobre isso, tem gente que foi presa. Não, teve gente banida do futebol, inclusive. Agora, é meio básico você, pelo menos, desconfiar que jogadores de times gigantes, cinco, seis jogadores estejam envolvidos num negócio desse. Ainda mais num clássico, né? Sabe? Num clássico. Meu Deus, é mais ou menos como aquela teoria que a seleção perdeu a Copa de 98 em troca da Copa de 2002, e que o Ronaldo não teve convulsão. Porque a França... Adidas, Nike... Meu Deus do céu, entendeu? E que saiu da cabeça de um cara lá do interior do Rio de Janeiro, o Gunter Schweizer. E aí é mais ou menos como esse pessoal que eu vi, eu tava ouvindo a Band News FM vindo pra cá. Tem uma porcentagem considerável da população brasileira que acha que a terra é plana. Que cai. É, bom. Não só da população brasileira, mas da população mundial. Mundial, mundial. Terra é plana. Marco, e assim, fora essa questão que você falou, eu acho que é ainda pior, porque essa questão do Textor, porque as provas que ele... ele começa a se... primeiro que se contradizer e a mudar o discurso inicial. Primeiro ele falou que ele tinha gravações, gravações de árbitros que estavam vendendo partidas. Ele começou com esse discurso. Aí depois o papo de gravação de árbitros sumiu, aí veio o papo da inteligência artificial. Aí ontem, ao entrar no Engenhão, ele falou assim, não, eu fui dar o meu depoimento, mas é aquela coisa, eu não sei se teve gente que ganhou dinheiro ou se foi uma coincidência do acaso. Ou seja, ele já tá mudando todas as versões dele sobre essa história. E as tais provas, que ele falou que são provas incontestáveis... Ele disse que já entregou as provas há muito tempo. E o STJ fica dizendo que ele tem que entregar mais provas. Querido, então não são provas. Não são provas. Ok, o que você acha que são provas, não são provas. Sim, exato. É diferente de uma gravação de um áudio... Exato. Do Aleph Manga... Sim. Sendo pressionado... Abordado ali pelo... Isso e aquilo, ou ele falando o que tinha feito. Ó, eu fiz, entendeu? Isso é... Uma confissão, uma confissão. Se tiver isso, ó, o jogador tal do São Paulo, o outro, o outro... Gravação do cara, é... Depósito na conta, na conta da mulher, na conta do... Sacou? Se não tem isso, não tem prova, desculpe. E aí... E outra coisa, todo mundo tem direito de jogar mal um dia. Como os jogadores ainda jogaram. Às vezes tem, e às vezes tem, um problema coletivo que todo mundo joga mal. O time dele tomou três em casa ontem. Um estádio cheio. Não, e tomou viradas inexplicáveis contra Palmeiras, contra Grêmio, né? Foi pro Grêmio, né? Sim. Foi contra o Grêmio. Então, assim... Sim, jogando no Rio. Os jogadores deles também estavam comprados? Né? É muito complicado, porque essa tese que ele tá usando é muito frágil e que não prova absolutamente nada. A tese é frágil e grave. E aí... E gravíssimo que ele faz. Até porque, eu citei aqui o Aleph Manga, o cara ganhava dinheiro pra tomar cartão amarelo, uma coisa individual. Sim. Uma coisa individual. Sim. Né? Porque os caras apostavam no cartão no minuto 15. Ele foi lá, epá, tomou, pegou a grana dele. Tá aprovado, ok? O que o Textor tá dizendo é que meia dúzia de jogadores aceitaram perder o jogo. Afetar o resultado final da partida. Que não tem nada a ver com fazer escanteio, tomar cartão amarelo, que são atitudes individuais e que, infelizmente, existem. Menos graves ou menos nocivas pro resultado final da partida. E não é só no Brasil. Sim. Com essa coisa, né? São várias e várias casas de apostas. A galera aposta tudo e, de fato, isso existe. Infelizmente. Não, em todos os esportes, no tênis, é isso. Isso, em todos os esportes. O Marco, e aí, só fica a questão. Eu acho que as autoridades brasileiras, né? Porque eu acho que o senador lá, o Cajuru, convocou uma CPI, enfim, vai chamar o Textor mesmo pra depor. É o seguinte. Se ele não provar e se ficar aprovado que ele... Que não tem prova? Que não tem prova e que ele tá fazendo acusações sem... Isso também é crime. Acusar uma pessoa de um crime ou de qualquer irregularidade sem provas disso, isso também é passível de punição. E que o John Textor seja punido. Porque ele age como um bastião da moralidade, mas ele só age aqui. Por que ele não bota esse algoritmo lá na França, lá onde ele tem participação no Lyon? Ou por que ele não faz isso no time lá no Crystal Palace também, que ele tem um pedaço? Porque lá, fazer esse tipo de acusação não fica no bolo. Eu acho que ele tá tomando uma atitude até, digamos, não sei qual seria o adjetivo, mas colonialista de se achar um bastião ou um senhor da moralidade. Honesto no meio dos desonestos. Exato. O que é complicado, né? Mas enfim. Complicado. Complicado também o Botafogo perdeu em casa. Sim. Jogou em casa pela Libertadores, perdeu em casa. E agora vamos para outro derrotado. Outro derrotado, que é o Grêmio Futebol Porto Alegreza. Escalou um time misto. E aí, voltando àquela conversa de ter banco ou não ter banco, o Grêmio definitivamente é um banco bem fraco. E aí... O Renato foi dessa vez, né? O Renato foi. Pelo amor de Deus. Aí você vai ver o... Preste atenção no lateral esquerdo, que ele tá, acho que, pensando o que ele iria comer depois. Ó, um técnico raiz ali. Não tá com a calça... Terno, terno. Não tá com a calça da moda. Errado quem... Quem disse e quem fala que não... Quem que é o glorioso? Hã? De cabeça, Galo. É. Olha que testada o cara deu. Olha lá. Lá no trinco. Essa bola também... Não, e eu tive que... Voou mais longe, hein? Eu tive que ouvir o comentarista falar que foi falha do goleiro, Galo. Coitado do goleiro. Pelo amor de Deus. O cara disse isso. Falha do goleiro ali. Tu viu onde entrou a bola? Não. E a bola na altitude, o Roca vai vir mais rápido também, né? Meu Deus do céu. Olha. Dois gols que o Grêmio toma com dois erros grotescos de marcação. Não, e... Olha a defesa que o goleiro fez. Basta a defesa. Olha agora. Vamos olhar pra bola? Não vamos olhar pro marcador? Olha ali. É, não. Mas é sofrível. Esse time reserva do Grêmio é sofrível. E o primeiro pau ali... O cara que tá na... O primeiro pau ali te meio que tira. É o zagueiro aquele que eu... Meu Deus. Aquele... Acho que é Gustavo Martins o nome. Jogo horrível. Mas olha só. O lateral, ó. Ele tá ali andando, ó. O cara corre na frente dele. O cara na frente dele. É o peabá de você fazer o facão de você, né? Não, não. Pra quê? Não é com ele. Não é pelas costas. Tava na frente dele mesmo. Eita, não é isso. The Strongest. Não à toa. Que deve ganhar todos os jogos em casa. É. Ou seja, deve ser um dos classificados, talvez. Exato. Faz nove pontos. É. Essa é uma vitória que o Grêmio vai ter que arrancar ela em casa. Vai ter que buscar. Senão esse time pontua muito. E desgarra, né? E o comentarista disse que foi falha do goleiro. Pelo amor de Deus. Eu fiquei pensando, será que ele tá olhando o jogo mesmo? Ou ele tá olhando outra coisa? Enquanto tá ali comentando o jogo, o cara falou... O Marquezinho falhou de novo. Mas aí eu faço a pergunta pra vocês. Não vindo... Enfim. Como é que vocês avaliam esse resultado em função da final do gauchão? Tinha que poupar mesmo? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, eu acho que ele fez o que tinha que fazer mesmo. Porque esse jogo aí, da altitude, é que o jogo do Grêmio, diferente dos outros, que não tiveram altitude, o Flamengo teve, mas pouca. Tá. É que aí você não sabe, porque depende de cada jogador. Você chega ali faltando 3, 4 horas, vai lá pra tentar diminuir o efeito e você reza. Sim. Tem jogador que não sente absolutamente nada e tem jogador que quase morre. Então, é o jogo assim. Se tem um jogo a ser rifado, é esse. O Palmeiras já fez isso. Contra o Bolívar ano passado, né? E agora o Grêmio rifa. E ainda tem uma outra coisa muito importante, Galo, desculpe. Que é a questão lá no Rio Grande do Sul, do Grêmio chegar ao sétimo título, pra no ano que vem tentar igualar uma coisa que só o Internacional tem, que são 8 títulos. 8 na sequência. Por isso que o Internacional tava desesperado pra ganhar o campeonato também, pra barrar o Grêmio e tal. Aplacar essa história. E aí o Inter acabou ficando fora da final. E o jogo de ida foi um 0x0 horroroso. Então o Grêmio precisa ganhar o jogo em casa. Verdade. Então não tem nada encaminhado. Eu acho que o Renato faz certo em poupar pela altitude, pelo jogo dificílimo, que é sábado agora. Sim, é sábado. E o time do Juventude é um baita time. Baita time. E o time do Juventude tá descansando. É verdade. Porque ele não teve jogo. Então tem isso. Porque tem várias situações, né, Galo? Tá descansando. O Grêmio não tem plantel. Não, não. Tá muito claro aí. Entendeu? Diferente aí. Vamos lá. Pra gente fazer esse exercício de Libertadores, tá? Tirando o Botafogo, tirando o Botafogo, o Grêmio é o que tem o grupo mais deficitário. Grupo. Tá. Falando o grupo. Uhum. Os 11... Ah, com os 11 faz um time forte? Faz. Certo. 12, 13 no máximo. Mas o resto a gente viu hoje. Sim. A gente viu hoje. Verdade. Não dá. Bom, eu vou encerrar aqui a enquete. E você ganhou, Marco. Mas não foi por muito não, tá? Ó. Bruno Henrique, Pedro e Everton, para 58% é melhor do que Lucas Moura, Caleri e Wellington é um rato 41%. É por isso que eu adoro a audiência do Bom Dia Futebol, por isso. Porque aqui não se vem com esse futebolês mala. E aqui as pessoas sabem quando um trio é melhor que o outro trio. Que é meio básico isso. O Bruno Henrique, ele foi protagonista em todos os títulos importantes do Flamengo nos últimos 5, 6 anos. Ok. Bruno Henrique. Já tem uma história. Já tem uma história no Flamengo. Bruno Henrique e Lucas Moura. Pedro, Pedro, hoje em dia, hoje em dia é um jogador jovem, já está lá no Flamengo fazendo gols, ok? E o Cebolinha, se você pegar o histórico do Cebolinha, somando o que ele fez no Grêmio, foi para o Benfica, não foi também, voltou para o Flamengo e está voltando a jogar futebol. Sim. Então a média não dá para comparar com outro trio. Foi um dos melhores jogadores de Copa América, né? Copa América, exatamente. Então ganhamos, ganhamos. Ok. Agora vamos para o Fluminense. Boa, Fluminense. E aí eu pergunto... Ah, e só a coisa que você falou sobre o Botafogo e Grêmio, especificamente, comparando os grupos, os plantéis com os outros, eles estão abaixo. Abaixo. Eu acho que são três categorias. Nós temos a categoria A, categoria 1, Galo. Vamos ver se você concorda. Flamengo e Palmeiras. Sim. Categoria A. Sim. Categoria B, São Paulo, Atlético Mineiro. Essa é a categoria B. Ok. E a categoria C, que está o Grêmio e o Botafogo. Eu digo o grupo, tá, pessoal? 15, 16, 18 jogadores. É sobre isso. É. É sobre... Como diriam os jovens. Os jovens. Como diriam os jovens. O Marco... Fluminense. Roda o Flu aí, Ricardo. Quando está rodando o Flu, eu acho que vou dar a sugestão pessoal do chat. Quem que vocês acham que vai rodar aí, né? A gente falou... A gente fez aquela brincadeira que foi tão legal, né? Quem é que ia ser demitido? Quem não vai comer ovo de Páscoa? Ou quem que não vai ver... Quem que vai ver a final... As finais, né? O mata-mata da Libertadores do sofá. Que time aí? Eu acho que vocês podem opinar aí no chat. Eu acho que ainda é bem cedo, né, Alê? Você acha? Eu acho, eu acho. Eu acho que a gente podia fazer essa brincadeira... Quando? Daqui umas duas rodadas? Na próxima, talvez? É, porque... Com dois de quatro? Dois de seis, perdão? Isso, porque aí um time que, por exemplo, tenha zero em seis, esse time já está... É. Sério, sério candidato. E outra, se o São Paulo tiver... Se o São Paulo tiver quatro de seis, já... Ó, podem me cobrar. Aí você já vai dizer que o São Paulo é favorito. Não, não. Se o São Paulo não fizer quatro pontos em seis possíveis nos dois primeiros jogos da Libertadores, Thiago Carpini não continuará no comando do São Paulo. O primeiro jogo em casa do São Paulo é contra quem? Cobressal. Cobressal, que é o time lá do deserto, né? Do deserto, exato. Chileno. Chileno, exato. Cobressal. Cobressal, já na próxima semana. É. É, não. Grande chance de fazer quatro. Pô, consegue hoje belisca, né? É bom beliscar. O Patizinho hoje ganha em casa. E tem obrigação de ganhar em casa. Morumbis lotado. Aliás, olha lá que bonito, estádio cheio. É, do Alianza Lima. Alianza Lima, time tradicionalíssimo. Pois é. E aí... O grande tema da coletiva com o Fernando Diniz foi que o Fluminense não deu um chute a gol no primeiro tempo. E gol do Marquinhos. Marquinhos que foi revelado, né? Cria de Cotia, que saiu de maneira precoce por aquelas questões contratuais que o São Paulo não amarrava bem o contrato das suas joias. Perdeu o Marquinhos para o Arsenal. O Arsenal reemprestou o Marquinhos para o Fluminense. Que arrancada, hein? É, então. O jogador do Alianza. Uhum. Olha lá. E o Alianza entrou lá no cantinho. Olha lá. Olha lá. Bem no cantinho, né, Gab? Sim. Bem no cantinho. E o Fluminense também estava bem mexido por lesões, né? Não estava poupando ninguém. Mas tinha Marcelo, tinha... É, mas ele estava com uma linha de defesa lá que, meu Deus. Era Felipe Melo e Thiago Santos, né? Que são jogadores bem mais... É uma no Cravo e outra na Ferradura. E também jogadores veteranos, né? Num jogo fora de casa. Olha aqui, você vem com... É Thiago, Felipe e Marcelo? Nossa. Falta vitalidade, digamos assim, né? Falta pulmão. O Marcelo do meio pra frente é uma coisa impressionante. Mas do meio pra trás também é impressionante. É, e lembrando que também o Renato Augusto saiu machucado aos vinte e poucos minutos. Aí ele perde o... A referência técnica, né? Ele perde o fator ganso. É. O ganso que também não jogou. Então, você vê por aí... Pois é, o empate também não parece tão mau negócio. Não, não, não. Foi um baita resultado. Pela realidade do Fluminense, é... É verdade. O Fluminense todo esgoalepado, né? Empatou. Palmeiras com reserva, empatou. Palmeiras escalando reserva e empatou. E outra. Aí é empate contra o Aliança, que é um time que vai incomodar. Sim. E o Palmeiras contra o São Lourenço. Ô Galo, a gente tá falando de Libertadores, mas se pegar a São Americanas também, eu acho que o empate do Corinthians não foi um empate justo, assim. Por ter largado na frente, né? Agora, os empates da Libertadores, o único que decepciona realmente, na minha opinião, também concordando contigo, é do Flamengo. O Flamengo poderia vencer esse jogo, já tá com três pontos. Tá, e o Flu também um bom resultado diante de todos esses desfalques. Vamos mudar de competição? Vamos, mas olha a curiosidade que o nosso diretor, o Ricardo, lembra. O Aliança Lima não ganha na Libertadores em casa? Chuta desde quando? Anos, anos, tá? Anos. Tá, vou chutar aí. Faz dez anos. Dois mil e doze. Dezenove jogos sem ganhar. Em casa. Ah, mas então, basicamente, ele tá sendo sempre eliminado. É, pois é. Que, pô, se não ganha em casa, tá com um classifico. Pois é. É impossível, não tive que não... Bizarro, né? Meu Deus, aliás. E olha, e a torcida vai, cara. Pois é. Isso aí que é gostar de futebol. Verdade. Isso aí que é gostar de futebol. Ver o campeão da Libertadores, ver caras de seleção, né? Marcelo, pô. Quem que não quer ver o Marcelo jogar? O cara é um craque. Mas vamos... Quem jogou mais? Bora. Gosta dessas coisas? Gosto. Bora. Rafinha ou Marcelo? Quem jogou mais? É. É, Marcelo, óbvio. Ó. Pô, pelo menos um jogador que... Pô, mas... Pelo menos um jogador do São Paulo jogou menos do que outro jogador. Vamos lá. Quem jogou mais? Quem jogou mais? Vai. Careca? Hum. Carecone? Carecone. Ou Caleri? Careca, evidente. Ô, ô... Caleri ou Serginho Chulapa? Ah, mas aí você não tá... Vai, Galo, vai. Vai, vai, vai. Serginho, Serginho. Mas, ó... Rogério Senna ou Valdir Pérez? Rogério Senna, evidentemente. Muito mais. Muito mais. Vitor ou Rafinha? Vitor lateral? Sim. Putz... Assim, é que aí nós estamos falando de importância pro São Paulo... Não, não. Jogou mais. Performance. Eu acho que o Vitor, né? Tem três libertadores por três times diferentes. Quatro libertadores por quatro times diferentes. Absurdo. Absurdo. É bizarro, Vitor. É absurdo. Ele é muito campeão. Absurdo. E era um tanque. Pois é. É que... E aquela coisa, né, Marco? Numa era que a gente tinha tanta opção na lateral direita... Agora é pra te enlouquecer. Lucas Moura ou Miller? Eu não sou geração Enzo. Miller. Aê, aê. Gostei. Gostei. Mas o Lucas é um baita jogador. Não, o Lucas é um baita jogador, mas... Fosseis bem, Alê Salvador. Foi bem, foi bem. Ele não deu nenhuma resposta polêmica. Foi bem, foi bem. E outra. Sim, você vai falar, sei lá... Lucas Moura ou Kaká pro São Paulo? Lucas Moura. Ah, sim. Porque teve o título da Sul-Americana. Voltou agora à Copa do Brasil. Exato. Agora pro mundo... Pro mundo, Kaká. Melhor do mundo. Último brasileiro melhor do mundo. É verdade. Vamos então agora de Sul-Americana, mudando a competição. Em Assunção, Fortaleza estreia com vitória. Aí, ó. O Fortaleza. E ainda falando em Fortaleza, prenderam o presidente, o vice-presidente da torcida do esporte. Torcida do esporte, né? Por aquela emboscada criminosa. Sim. Criminosa. Tá aí o Fortaleza. Quem fez o gol, diretor? O Fortaleza, que ele foi finalista da Sul-Americana, né? Pois é. Deixou escapar ali o título contra o... LDU. LDU, né? Gloriosa LDU. LDU também é daqueles... Ah, Thiago Galhardo. Olha ele. Deixa eu falar pra vocês. Não sei se vocês repararam. Mas o volante... Dancinha. Ele jura que ele é uma estrela do futebol mundial. Ele tem certeza. O Thiago Galhardo. Tem certeza. Já viu aquele corte do... Que coisa maravilhosa, né? É, né? O Castanho dizendo... Meu, ele disse que vai escrever um livro. Quem é que vai comprar? Eu acho que eles não se davam muito bem no Vasco. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que eles não se davam muito bem no Vasco. Tem essa impressão. Que delícia. Aí é o Pikachu, né? Eu tava observando no primeiro gol do Fortaleza, o volante do Paraguai, do time Paraguai, no caso. Ele acaba torcendo o tornozelo. Meu Deus. Mas a minha risada é pelo lance ali, que foi meio rapidinho. É estranho. Não é porque o cara se machucou. Pô, pelo amor de Deus. Aí, ó. Olha esse lance. Ó. Olha ali. Caiu sozinho. Mas vocês vão ver o lance de trás. Pela caminhada de trás, ó. Não, não. O próximo lance. Vai mostrar bem certinho. Ai, amigo. Olha lá. Vamos ver agora. Vai. Não. Calma aí que vai ter mais um lance. Olha lá. Olha o lance. Olha lá. Olha o cinco. Fica olhando. Ai. Ai, doeu aqui, cara. Meu Deus do céu. Caramba. Será que aquilo é um buraquinho ali, Galo? Será que é um buraco? Que é estranho, né? Será que é um buraco maroto ali? Mas ele é o... Ganhou do nosso glorioso esportivo Trinidense. Trinidense. É isso. No Defensores Del Chaco aí, ó. Estádio também clássico de jogos sul-americanos. E mais um estádio vazio, né? Mais um. Mais um. Cara, eu tive no Defensores Del Chaco. É o estádio do Serro, não é? Naquele... Naquele jogo que o Cabanhas acabou com a seleção brasileira. Cabanhas que depois sofreu aquele... Atentado. Atentado lá. Nunca mais jogou futebol. Uma balada, né? Tomou um tiro na cabeça. O Brasil perdeu pro Paraguai. Eliminatórias pra Copa de 2010. O Dunga era o técnico. E o Cabanhas, um domingo à tarde, acabou com a seleção brasileira. Esse aí é caldeirão mesmo? Cheio? Esse é bem caldeirão. Bem caldeirão. E tive lá recentemente na última eliminatória. Mas aí era um jogo em tempos de Covid. Ah! O Brasil ganhou a partida. O jogo não tinha torcida. Não tinha público. É. Eles fizeram até uma reforma bem legal nesse estádio. Sim. Mas é daqueles estádios tradicionais sul-americanos. Pois é. Olha aí, Galo. Ó, dancinha do nosso amigo aí, Thiago Galhardo. É isso? Matamos? Qual tem mais temas? Temos mais temas? Temos ainda... Cuiabá empata. O Atlético, não. O Furacão. Ah, é verdade. O show do Furacão. É o show do Furacão. Olha que diferença de iluminação. Rapaz. É verdade. Meu Deus do céu. Aí, o Mastroiane aí. Olha o Cuca com a santa. Alex Steeval. Com a sua camisa com a santa. Pois é. O Cuca aí, né? Voltando a trabalhar em paz, digamos assim, né? Ou com mais tranquilidade. Depois de todas as questões em cesto a campo. E o time do Atlético, que agora já se tornou um time copeiro, né? Acho que dá pra falar isso, né, Galo? Ah, dá, dá. Até pela... Ah, não. Ele tá sempre nas competições. Tá sempre beliscando e chegando e ganhando também, né? É uma coisa que eu acho que o Andrés, que falava sempre, ele dizia... Tem que jogar todo ano, senão você não pega essa cancha. Não pega a cancha, né? Não é assim. O clube tem que se ambientar com uma série de processos. Desde o sorteio, ficar em cima pra ver quem é que vai ser o árbitro, né? Todas essas coisas o clube tem que aprender a fazer. Sim. Essa coisa também do elenco se ambientar com hostilidades, né? Ouvir um idioma diferente, né? Posso levantar uma questão pra vocês aqui em relação aos times brasileiros nessas... Nas estreias, tanto o Libertadores como o Sul-Americana. Vocês viram quantos gols de bobeira, de marcação, os times brasileiros tomaram? Olha que... De contra-ataque rápido. Olha que bobeira o gol do Atlético Parnaense. Não, não, não. Sempre tem alguém livre demais, sabe? De você ficar só marcando a bola... É, tá do lado errado. Ou desistindo no meio da jogada. É verdade. Mais um gol besta. É um problema brasileiro. Tá aí o terceiro gol, ó. Qual foi o estádio desse jogo? Eu tô checando isso agora pra você. Que iluminação, cara. Meu Deus. Muito bom. O jogo foi contra o famoso esportivo Ameliano no Paraguai. Deixa eu ver se eu pego o estádio aqui, ó. É, o Furacão acho que não vai ter dificuldade nesse grupo dele, né? Vai passar... Vai passar com tranquilidade. E é um candidato. O estádio é o General Pablo Rojas. Em Assunção, no bairro de Obreiro. Ah, é o Estádio do Serro. Esse é o Estádio do Serro. Esse é o Estádio do Serro. O Defensores é como se fosse um estádio da cidade, talvez, né? É, ele é o Pacaembu, o Maracanã. Exato. Que o Olímpia joga lá. Esse é o... Conhecido como La Nueva Ola. Isso, Nueva Ola. Muito... O gramado parece estar bom. Sim. Está bonito, né? A iluminação. Iluminação boa também. Sim. Esse é o quarto gol. Vem. Thiago Heleno? É, desviou lá. Fernandinho? O Fernando, o Fernando, pô. Esse, sim, é aquele Dinho do Guardiola. Está aí, 4x1. Baita vitória. Pois é. 4x1 ao natural. Próximo jogo em casa. É como um time grande na competição na Sul-Americana tem que fazer, tem que ganhar. São Paulo foi assim quando jogou. Mesmo jogando fora. Mesmo jogando fora. Porque os times, com todo respeito, são... Ele queria botar do outro lado lá, você viu? Pois é, desviou. São, é, são... Né? Qualidade... Desviou. Questionável. Para ser respeitoso aí com os times sul-americanos. Então é o seguinte. Ficou faltando o quê? Cuiabá e Braga. Cuiabá. Cuiabá. Já vamos rapidito para o Cuiabá, que empatou em casa. Sim. Empatou em casa. Saiu ganhando. E... Ó. Cedeu. Bonito gol e beleza troca de paz, cara. Bela troca de paz. Ó, tabelinha, vai. Deivinho, que botou na cara. Aham. Deivinho, isso aí contou assistência para ele. Ah, então. Aí o Cuiabá. Cuiabá, que é outro desses novos aí que estão figurando nessas competições. Tentando ganhar uma casca, né? Exato. Como você falou. Uca. Hum... Que chutaço. Olha. Aí o Walter não tinha o que fazer, né, Galo? Tinha. É o famoso joga-luva. Ir na bola. Ir na bola. Ir na bola. O Galo é adepto do tem que ir em todas. Lanús. Lanús. O milagre, ele só vai ser feito, defendido, se você for na bola. É. Senão não chega. Tá certo. Precisa fazer alguma força para fazer um milagre. Exato. Um a um contra o Lanús. O Lanús, sim, é um time com mais tradição que o Cuiabá. Pô. De time... Até porque com o final de Sul-Americana, final de Libertadores. Final de Libertadores, exato. Essas coisas. E já ganhou também aquelas competições argentinas. O grupo do Cuiabá tem metropolitanos e o Deportivo Garcilasco. Garcilasco. Esse Garcilasco também aí é frequentador. Que não jogaram ainda. Então, o Cuiabá vai realmente, acho que, vai disputar com o Lanús, essa vaguinha aí na... E vai jogar lá no... Como é que é o nome do estádio do Lanús? É Lá Fortaleza. Lá Fortaleza. E o Fortaleza vai bem obrigado. E o Cuiabá vai ter que buscar agora um... Vai ter que briscar algo fora, né? Vai. Vai ter que devolver esse empate, talvez. E agora... Que é chumbo trocado. Para a alegria de Jackson Fulman... É. Bragantino 1, Coquimbo Unido 0. Ah, fiquei decepcionado que o Coquimbo não usou seu uniforme xadrez. Olha a diferença de iluminação, Galo. O Coquimbo Unido tem um uniforme xadrez? Amarelo e preto. Ah, ele só melhora. Como escudo. Como escudo. Como escudo. O Coquimbo Unido só melhora. Aí, ó. E olha a diferença de iluminação. Meu Deus, não. Isso aí é... A Red Bull já tinha que ter dado um jeito nessa luz aí. É muito ruim. Ah, olha lá. Olha lá quanta sombra. Isso aí eu aprendi com um velho fotógrafo. Olha para a imagem. Se tiver sombra... Opa! Os piratas estavam lá, hein? Estão lá atrás do bom. O Coquimbo Unido veio, cara. Aí, ó. O escudo do Coquimbo Unido é um escudo xadrez. Literalmente um escudo xadrez em amarelo e preto. E tem um piratinho em cima. Maravilhoso. Ah, o Coquimbo Unido é legal, cara. Eu gosto do Coquimbo Unido. Pô... Olha lá, olha lá. E, pô, levaram um bom contingente. É, então. Só está um pouco escuro, não dá para enxergar. Não dá nem para enxergar. Bandeiras e faixas tem. Eu não sei se eles conseguiram ver o jogo. Acho que eles conseguiram. Tomara. O Bragabu aí estreando com vitória aí na Sula. O Bragantino que já foi finalista. Perdeu para o Atlético-Planense. Perdeu exatamente para o Atlético-Planense. Gol do Nicão de bicicleta. É, lá no Centenário. Para meia dúzia de pessoas. Pois é. Foi aquela mesma ocasião que teve a final Palmeiras e Flamengo. No mesmo estádio. E o Flamengo perdeu, né? O Andréas Pereira teve aquela falha e deu... Deivinho, o predestinado, fez o gol do título. O terceiro, né? O tri. O tri da Libertadores. E o gol foi de Breno Lopes. Breno Lopes. Breno Lopes. E o campeonato foi decidido nos pênaltis, né? Contra o Atlético Nacional, né? Não, não, não. É outro time. Nacional de Medellín? Não é. Deixa eu ver. Quem ganhou do Atlético Nacional o final de Libertadores foi o Grêmio. Ó. Libertadores de Palmeiras final. Foi contra o famoso Deportivo Cali da Colômbia. É Colômbia também, mas é Cali. É o cartel de Cali. É que é verde também. Não é o cartel de Medellín, é o cartel de Cali. É que eu me confundi pelas cores. Eu tinha memória que era um time verde e aí pensei no Atlético Nacional. O Atlético Nacional. Galo Velho, vamos lá agora, rapidão os dois aqui, projeções... Boa, eu gosto disso. Dos títulos. Exato. Dos títulos. Quem vai levantar troféu? Geograficamente, vamos começar por baixo. Bora. Grêmio ou Juventude? De torcer ou de realidade? Não, realidade. O que você acha que vai dar? Vai dar uma zebra, vai dar zebra em relação aos outros anos, expectativas, enfim. Vai dar Juventude nos pênaltis. Juventude nos pênaltis. Grêmio. Crava? Grêmio. Vamos subir... Paraná? Paraná. Atlético ou... Não é operário, é... O Atlético ganhou bem o primeiro jogo. Sim. Atlético. 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 São Paulo. Santos ou Palmeiras? Puta que paralhas. Santos ou Palmeiras? Jogão, vai dar Palmeiras. Eu acho que vai dar Palmeiras também. Santos. Santos. Sempre Santos. Dentro ou fora do Alçapão. O Santos que tem a vantagem ganhou a partida 1x0 o gol do Otero. É isso. Joga pelo empate, o Santos. Só que sem torcida, né? Porque o jogo é no Allianz Parque e aqui nós temos torcida única. Rio de Janeiro? Flamengo. Flamengo, né? Flamengo. Flamengo. Vamos dizer outro? Pula? Pula, isso. Pula. Pula. Bahia. Bahia. E Minas? Minas. Minas é... Galo. Cruzeiro. Acho que o Galo vai ser Galo lá. Galo. Cruzeiro. Cruzeiro. Eu perdi. Bahia? Bahia. Hum. Rogério Senne. Rogério Senne. Eu voto no Bahia. Voto no Bahia. Cara. Olha. Vitória tem a vantagem, né? Aí que tá. Vitória tem a vantagem. Mas o Bahia joga em casa. Chama a Sabu. Eu vou no Vitória pra dar uma... Vai dar uma embolada no negócio lá. Vai dar uma chacoalhada no negócio lá. Só pra dar uma... Olha. Crise no City. Que me respeite o Vito. Rogério. Mora aqui, tá? Vitória. E Ceará? É clássico também? Fortaleza. Eu voto no Fortaleza. 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 E temos aí... Pernambucano. Pernambucano. Esporte Náutico. Jogo de ida. Se não me engano, esporte que deu 2x0. Deu esporte, era. Que teve aquele... No jogo do Náutico, teve aquele Kiprocó lá. O cara que invadiu o campo 2x0. Duas vezes. Maravilhoso. Esporte. Esporte. Galo. E Santa Catarina... Ah, Brusque e Criciúma. 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 É, o time da Série A, né? Criciúma. Criciúma. Mas acho que ele tá empatou. Não sei se empatou. Foi 1x0. Foi empate? Eu acho que foi 1x1. É, acho que sim. Final catarinense. A última, então. São Paulo hoje, Ale. Placar. É com o coração ou é com a razão? Não, faz do jeito que você quiser. Olha, empate fora de casa é tipo 3x0. É goleada. Então, se o São Paulo sair com 1x1, 0x0, 5x5, eu vou sair feliz. Então, acho que vou apostar 1x1. Perfeito. Gol de Rames. Pra delírio de Thiago Carpini. E eu aposto que o Rames será substituído no intervalo, não volta pro segundo tempo. E se botar o Galopo, o São Paulo vai melhorar. É uma situação e é um pensamento interessante, tá, Ale? Porque se o Rames não for bem jogando, começando o jogo, o Carpini vai tá grandão pra tirar no intervalo. Tá aí, ó. A razão volta pro lado dele. Coloquei. Não deu certo. Eu acho que ele não tira no intervalo. Vocês agora tão acreditando em mim? Ele vai tirar ali aos 20 do segundo tempo. O Rames com a língua pra fora. Quando tiver 1x0 já. Pros caras. Aí, bom. Eu falei que o Rames ia fazer o gol. Tem duas opções interessantes. Essa que o Marco falou. É. Que é um risco gigantesco. É. E essa que você falou também é uma situação. Ah, vou botar, vou deixar, vou tirar ele se arrastando. É isso. Pra vocês verem que ele não tem contra física ainda nesse momento. E, ó, eu acho que vai... Ó, tô aqui sentindo aqui. Tá vindo flashes. Márcia sensitiva. Flashes do futuro aqui. O Rames vai fazer de falta esse gol. Olha só. Tipo o Piqueires. Tipo o Piqueires. Fez um golaço. Exato. Tô sentindo que vem de falta. Tá bom. Então é isso. O jogo de hoje é interessante em vários aspectos. Vários aspectos. E o jogo do Galo também, né? Tem pé de olho. E tem um jogo dentro do jogo que é... Quem será o vencedor? Carpini? Rames? Os dois? Ou nenhum? Bom, se os dois, o São Paulo é vencedor. Joga bem e ganha. Exato. Então vamos lá. A grande expectativa é o que vai acontecer no jogo do São Paulo com Rames Rodrigues. De titular. Começando como titular em formação de André Hernan. que Alexandre Salvador gostou da notícia. Porque finalmente vamos ver ele começando uma partida. Ver se ele é o Rames da seleção colombiana finalmente no São Paulo Futebol Clube. São Paulo voltando a Libertadores da América depois do título da Copa do Brasil. Galo, muito obrigado. Transmita lá os parabéns para a patroa. Andressa. Que ela tem um dia maravilhoso, festejando a vida, que é isso que importa. Ale, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer, amigos. Boa sorte para o São Paulo, boa sorte para o Galo, porque o Brasil precisa melhorar a situação da estreia da Libertadores, que até agora, infelizmente... Boa sorte para os cruzeirenses também na Sul-Americana. Verdade. Cruzeiro na Sul-Americana. Isso aí. Show de bola. Um, dois, três... Bom dia! Um, dois, três...